E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês mais uma vez trechos de grandes investidores. E dessa vez eu trarei um trecho mais recente de uma entrevista onde o IGF deu tanto para Luiz Barsi como para Guilherme Afonso Ferreira. No caso eu vou focar em Guilherme Afonso Ferreira, onde ele fala sobre a Bolsa no período atual. Então diferente dos outros vídeos atemporais que eu costumo trazer para vocês vai ser um vídeo mais atualizado dando referências à situação atual da Bolsa. Quando questionado sobre quais empresas estão baratas, quais empresas são as pichinchas da Bolsa de Valores hoje em dia ele falou que toda a Bolsa virou pichinche. É difícil encontrar uma ação que não esteja barata na visão do mega investidor. Ele vê como uma oportunidade muito grande em diversos ativos. As pessoas começam a se questionar se estamos às vezes num topo histórico. Mas elas esquecem que a Bolsa já deveria ter subido muito mais. Ela só não subiu devido ao Covid e toda essa questão dos juros e inflação. Então por mais que a Bolsa tenha atingido sim o seu topo, ela ainda está muito, mas muito descontada. E muitas ações da Bolsa de Valores não estão lá em cima. A Bolsa está lá em cima por causa de pouca quantidade de empresas que subiram, principalmente os bancos que representam bastante do índice Ibovespa. Então a gente tem que olhar caso a caso, nome a nome. E não a Bolsa. Ah, a Bolsa está lá em cima, então eu não vou investir. Não quer dizer muito. A Bolsa às vezes estando a 80 mil pontos em ações mais caras do que hoje. Estando acima de 130. Então a gente tem que ter muito cuidado ao analisar os nomes da Bolsa. E escolher quais ativos investir. E é bom a gente ter a referência desses grandes investidores e daí a gente tem uma base melhor para ver se a gente está certo com relação às nossas análises. E pelo jeito a gente está certo porque os grandes também pensam da mesma forma, olhando nome a nome. E geralmente os setores que Guilherme Afonso investe são muito parecidos com o do Barsi e de outros grandes investidores como o Lírio Parisotto. Setores mais perenes e que a economia brasileira não funciona se eles não existirem. E a estratégia dele é com teses muito óbvias até. No caso da Rumo, por exemplo, a gente vê que o Brasil não tem como crescer sem uma malha ferroviária mais densa, mais forte. Então é uma tese muito simples. Da B3, ele não vê menos investidores no futuro. Ao contrário, ele vê muito mais investidores porque a base de investidores no Brasil é baixíssima. Ele tem um espaço gigantesco, uma população muito grande para investir na Bolsa. Por isso que ele investe na B3. A gente vê outras empresas, o Grupo 3R, enfim, diversas empresas com teses muito óbvias com relação ao futuro. No caso do 3R, ele vê como uma oportunidade porque ele vê o petróleo ainda crescendo muito antes de desaparecer como fonte de energia. Ele acredita, sim, nos caros elétricos, na energia elétrica e outros tipos de energias renováveis. Mas ele acha que isso vai demorar muitos e muitos anos para acontecer de fato. E ele quer aproveitar esse período ainda de crescimento do petróleo para depois investir em outras áreas. Ou seja, o tese de investimento dele é longuíssimo prazo. Mas bastante longo prazo. Ele também tem bancos como o Itaú, onde ele vê ainda um espaço gigantesco para os grandes bancos desbancarem esses pequenos bancos. Então, se a gente for olhar, a carteira dele tem teses muito antigas que parecem até ultrapassadas para a maioria das pessoas, mas que fazem total sentido na prática. Porque ainda essas empresas dão muito mais lucro do que as empresas mais novas. Elas pagam mais dividendos e geram mais resultados. E eles se baseiam, pelo menos os grandes investidores, se baseiam em resultado e não em perspectiva e nem em projeções futuras que muitas vezes nem sequer acontecem. Bancos digitais por aí que não dão lucro. Essas coisas não atraem os grandes investidores. E eles têm se mostrado ser muito mais acertados esse caminho porque você vê o resultado, você vê o dividendo. Essas empresas a gente se baseia em crescimento futuro que muitas vezes não acontece. E a gente viu vários IPOs seguindo essa linha nos últimos anos, entrando a preços lá em cima, subindo muito. E depois que a realidade chega à tona, essas empresas simplesmente despencam de preço e caem bastante. Então, assim você não corre esse risco. Às vezes você pode ganhar até menos com valorizações mais baixas, só que pelo menos você não tem esse risco da realidade bater na sua porta em relações da sua carteira baseadas em crescimento, despencarem da noite por dia. Porque geralmente em momentos de crise, as pessoas saem de empresas que não pagam dividendos e investem em empresas que pagam dividendos elétricas, empresas de petróleos, enfim, itens básicos da economia. Enfim, pessoal, vamos para o corte. O Guilherme tem certo consenso aí no mercado brasileiro que a bolsa está barata e o pessoal geralmente, para fazer essa afirmação, olha, múltiplo. Então, a bolsa vem já de alguns anos com o crescimento dos lucros das empresas, quando você soma o lucro de todas as companhias, sem que o mercado, o Ibovespa, esteja em níveis muito acima do recorde. Até bateu recorde recentemente, mas não está muito acima do nível, por exemplo, do começo de 2020. Qual que é a sua opinião? Você acha que a bolsa está barata ou a bolsa está barata porque vai continuar barata e tem razão de estar barata? É, eu acho que está barata. E para mim é o seguinte, a análise do múltiplo é importante porque a gente tem que lembrar que quando a gente está comprando uma ação, no fundo a gente está comprando um pedaço de uma empresa que produz alguma coisa, que faz algum serviço, sei lá. E é este pedaço desse serviço que eu tenho que entender se vai valer mais, se vai valer menos, se vai produzir filhote, se não vai produzir coisas desse tipo. Então, nesta análise, para mim, este é o momento bom de comprar ações. Vai a pergunta, ah, mas amanhã essas ações vão valer mais? Não sei. Ainda que não valham, elas estarão dando um bom retorno dentro das empresas onde estão. Por isso é que a análise dos múltiplos passa a ser um negócio muito importante. Mas, para mim, o importante é a visão de dentro da empresa, não a visão dos seus parceiros no mercado. Se eles vão querer comprar o que eu comprei hoje, tomara. Um dia, é como a história do Rio, a água vai chegar no mar. Que hora vai chegar? Não sei. Uma hora chega. Então, um dia vai ser valorizado o fato de que aquele múltiplo é alto, tudo isso. Agora, as incertezas todas da economia brasileira, coisas desse tipo, como recentemente as falas do presidente, que sempre são desencorajadoras, mas eu acho que existe um pessimismo em relação à Bolsa no Brasil muito maior do que merecido. Porque eu vejo tudo isso, é bom ou não? Não é bom. Mas também não está acontecendo nada de grave com as empresas. Entendeu? Eu acho que a gente vai conseguir sobreviver a isso. Podemos, está indo muito mais rápido. Certamente, esse não é o primeiro governo Lula onde os comodos se explodiram, graças à China. E nós tivemos realmente um vento a favor do Gremiano, mas é possível que surjam outros ventos a favor. É, Guilherme Silva.